Música Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão aqui nos prestigiando até agora, boa noite aos ouvintes da Rádio Chequená, mais FM, toda a população da Panacita 4. Eu queria aqui endossar as palavras do vereador Rogério, em relação à última sessão, quando foi cumprido o requerimento formal aqui, com a vinda do secretário de obras, para nos responder alguns questionamentos que nós não fizemos. No meu entendimento, presidente, ficou muita coisa para ser investigado, ficou muita coisa para ser analisado. Ninguém aqui pode ainda dizer um falso concreto, por enquanto que o secretário omitiu a verdade, ou faltou com a verdade aqui ainda, mas existe, vereador Jafim, fortes indícios para que isso tenha acontecido. Cabe a casa agora fazer e aprofundar essa investigação, para que, caso seja necessário, a abertura de uma CPI aqui, porque, só para esclarecimento das pessoas que nos ouvem, o requerimento formal de convocação é só para prefeitos e secretários. Foram citados nomes de terceiros aqui, até funcionários do frigorífico, funcionários da prefeitura, que só podem ser convocados através da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Só assim vamos poder averiguar o que de fato está acontecendo, o que de fato aconteceu em relação aos questionamentos e às respostas. Eu reforço o pedido do vereador Rogério Presidente em relação àquelas planilhas que nós pedimos e também eu quero fazer aqui um apelo e um pedido para que a gente tenha cópia da ata e também da gravação para que possamos fazer a degravação das duas horas dos expedientes durante as respostas e nossas perguntas e explanação do secretário de obras com o seu assessor, para que a gente possa pontuar, de fato, as perguntas que nós fizemos, as respostas que nós obtivemos do secretário, para sim analisar bem pontuadamente, tem muita cautela, para que a gente possa avaliar, até então, acredito, presidente, daquele dia, para isso nós vamos ter que instalar, instalar uma CPI nessa casa, para averiguar de fato o que foi dito, o que foi respondido aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato da apresentação de uma companhia aqui pelo secretário, anotadas de próprio cunho, não por ele, mas por motoristas da empresa, que faziam anotações do trajeto, quando se mandou, quando se viaja inteira, e foi confirmado por ele aqui que ele pagava por anotações dos funcionários da empresa, ou seja, ora, funcionário da empresa fiscalizava, a empresa fiscalizava ela mesma, né, se for assim, não dá para tolerar, se for assim, a casa tem que tomar uma providência. E outras questões em relação à balança, se estava quebrada ou não, outra coisa que nós temos que pontuar é a questão da necessidade que o contrato exige, de se pesar ou não, mas na minha opinião, podia até se escolher o pagamento por viagem ou por estimativa de peso com a capacidade do caminhão. Mas a partir do momento que se escolhe o critério de fiscalização com pesagem, tem que chegar até o fim. A partir do momento que você escolhe e tenha o critério de peso, você tem que pagar por ele. Acredito que os caminhões só foram pesados para modificar os pagamentos que vão ser feitos a mais do edital e das quantidades contratadas. Então, se foi obedecido, ou seja, escolhido o critério de peso, precisava ser obedecido até o fim. Não dava para pesar e se pagar mais, ele ia alegar aqui que a balança estava quebrada por grandes períodos. Não foi coincidência e não foi exceção. A balança esteve quebrada, segundo o povo secretário, num período por um mês inteiro. Por dois períodos, 40 dias consecutivos, e depois por um mês no final do ano. Por favor, Guilherme. Então, vereador, graças para completar as suas palavras e fazer um pedido também, um requerimento ao presidente dessa casa, para que nos envie cópia da ata da última sessão realizada nessa casa e também a cópia em áudio da última sessão, para que nós podemos estudar essa última sessão, ver o que acontecia, quais foram as respostas realmente do secretário. Eu, infelizmente, vereador Gustavo, não fiquei satisfeito por passar a nossa sessão de estabilidade, quando já conversamos sobre esse assunto. Eu acredito que nós precisamos investigar a fundo, porque acredito que nesse pau tem mel. É um velho detalhe dessa casa. Esse é um velho detalhe. Esse é um velho detalhe. Mas, para encerrar, para concluir, presidente, eu também, vereador, não fiquei satisfeito, de maneira nenhuma, com as respostas. Ou seja, fiquei satisfeito em confirmar o que a gente suspeitava. E foi confirmado pelo secretário, agora cabe a nós provarmos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto